Mais uma semana no Diário da Mãe do Missionário, tá chegando o fim dessa saga, tá chegando os dias do meu filho voltar, né, tá chegando o dia dele voltar e essa semana não teve píder para a mãe. Meu filho não entrou, ele passou o fim de semana em Canindé, eu vi algumas fotos que ele postou, ele até me mandou foto também. E ele estava nesse processo de viagem, retornando de Canindé para Fortaleza, ele falou que quando chegasse em casa, mais ou menos na hora do almoço, ele falava comigo, eu falei, ah, então a gente pode conversar depois do almoço, vou cuidar das minhas coisas e depois do almoço a gente conversa. Porém, o dia passou e ele não apareceu, não deu notícia. Quando já era a noite, a Giovanna ficou preocupada, ela já estava muito ansiosa, mandou mensagem para ele e já tinha passado realmente o horário do píder e ele falou que não deu para entrar e que acabou se envolvendo nas coisas dele lá e esqueceu de ligar. Eu acho que ele está tão assim, envolvido com a obra missionária nesse momento, porque ele sabe que vai vir embora para casa e aí ele meio que está correndo para fazer todas as coisas que ele tem para fazer, para entregar, sabe, a missão dele para o presidente, entregar o cargo de assistente para o próximo assistente com tudo redondinho, com tudo funcionando direitinho. A impressão que dá é que realmente ele não quer deixar nada, assim, para outras pessoas resolverem, quer fazer a parte dele. Sempre aconselhei ele a trabalhar diligentemente até o último minuto, aproveitar cada segundo da missão dele, porque a missão de tempo integral é só uma vez na vida. Então, assim, você tem que cumprir, você tem que viver dia após dia, porque depois não tem como voltar atrás. Depois se arrepender já era. Por aqui, a ansiedade a mil, a gente fica pensando, imaginando como vai ser a volta dele, o que a gente vai fazer, como que vai ser, o que eu vou sentir, o que eu vou pensar. E não tem como, não tem como mesmo imaginar, prever o que vai acontecer. Então, essa semana não tem muitas novidades, essa semana não tem, assim, nada de significativo para contar para vocês sobre o que anda acontecendo lá na missão. Porque, como eu disse para vocês, ele viajou para a Clindé, que é interior do Ceará, assim, não é a grande fortaleza. Normalmente, assistentes de missão e presidente faz esses tours, né, pelas áreas da missão, para poder dar treinamentos, para poder ver como que estão as coisas na área. Às vezes, assistentes vão para fazer divisão, para ver como que os usuários estão trabalhando. Se eu não me engano, eu não tenho certeza, eu posso confirmar isso depois, mas acredito que sim. Essa era a única área da missão que o meu filho não tinha passado, né, assim, como missionário e assistente, porque normalmente o assistente consegue visitar todas as áreas da missão junto com o presidente. E meu filho tem algumas áreas que ele passou como missionário normal, então eu acredito que ele conheceu todas as áreas da missão Fortaleza durante esses dois anos e um mês praticamente na missão. Então é isso, eu estou ansiosa, aguardando logo esse retorno e vocês continuem acompanhando tudo, que logo, logo meu filho vai estar de volta. Eu espero que ele aceite vir aqui pessoalmente gravar aqui o Diário da Mãe da Missionário comigo. E é isso, comenta aqui embaixo se você está na missão, se você tem alguém na missão, como que está a vida dessa pessoa e a sua vida, como que está as suas expectativas e as expectativas das pessoas. Por aqui, ansiedade a mil, eu espero que vocês estejam bem, um grande super beijo e até a próxima. Tchau!